Ser a rei artiquista, eterna alma, a chave imensa, que nos conquista, que leva a palma, a presidência do sol, lá nos céus de sonho bem beijar. Com orgulho muito seu, este é mijo laberante, que nos tempos é viva, saufa, boi, neste ano, entende. Go, 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 go! Go, 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 go! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL